Olá pessoal do canal Momento Brega, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha, para quem não me conhece, eu sou o radialista e youtuber Batista de Moraes do canal Momento Brega, tá certo? Hoje eu quero falar para você de um cara bastante conhecido aqui em Maracassumé, no Maranhão e em todo o Brasil, né? Você não conhece ele? Se você conhece, meus parabéns! O nome dele é Eucelino Araújo do Nascimento. Se você conhece, meus parabéns! Se você não conhece, vamos falar um pouquinho para você da vida desse cara. Você já ouviu as músicas dele tocando em rádios e também aqui no YouTube, tá certo? Várias rádios do Brasil tocaram e ainda hoje tocam sucesso desse grande artista. Estamos falando dele, Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povo. Vamos falar um pouquinho dele para você, porque se a gente for falar a história completa de Adelino Nascimento, a gente vai passar o mês, o ano inteiro falando da vida desse grande artista, popularmente conhecido como Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povo. Como já falamos, iremos falar um pouquinho da vida, trajetória do cantor Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povo. Vamos te levar para mostrar onde está sepultado o cantor Adelino Nascimento, aqui no cemitério local, na cidade de Maracassumé. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para receber novos vídeos, assim que a gente postar aqui no canal, tá beleza? Então vamos lá, mostrar para você onde está sepultado o cantor Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povo. Olha, onde foi sepultado o cantor Adelino Nascimento, vários fãs já foram visitar. Mas para você que ainda não conheceu onde está sepultado Adelino Nascimento, vamos mostrar para você onde está enterrado esse grande astro que foi e será, porque estará sempre vivo em nossos corações, nas nossas lembranças, tá bom? Vamos lá então, simbora, para onde está sepultado o cantor Adelino Nascimento, no cemitério local, aqui na cidade de Maracassumé. Aqui na cidade de Maracassumé. Maracassumé. Bem galera, já estamos aqui no cemitério municipal de Maracassumé, onde iremos mostrar onde está sepultado o astro da música prega no Brasil, o cantor apaixonado do povo Adelino Nascimento. Vamos agora se dirigir diretamente aonde está sepultado o grande cantor conhecido no Brasil inteiro, Adelino Nascimento. Vamos para lá. Música Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Beleza, meus amigos! Já estamos aqui no túmulo onde foi sepultado o cantor apaixonado do povão, Adelino Nascimento. Olha, meus amigos, praticamente há 12 anos atrás, o Brasil perdia uma das maiores vozes da música popular brasileira, Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povão, né? Que veio a falecer em Aracaju, no hospital João Alves Filho, né? Adelino Nascimento ficou conhecido no Brasil inteiro com a música Traga Ela Passarinho, né? A música Tânia e vários outros sucessos que o Brasil ainda hoje toca, as rádios, né? A gente aqui no YouTube, os nossos parceiros aí também do YouTube, sempre postando sucesso de Adelino Nascimento, porque como diz acreditado, o artista nunca morre, apenas desaparece e continua vivo aqui nos nossos corações e na memória do povo, né? Dos fãs, mas nós temos também, né? A nossa preocupação de sempre deixar, relembrar que o nosso astro, um dos maiores cantores da música brega no Maranhão, foi sepultado aqui e temos aqui a nossa singela homenagem a esse grande astro que foi e sempre será Adelino Nascimento. Estamos postando aqui no nosso canal, Momento Brega, para todo o Brasil, tá? Então tá aí galera, esse é o túmulo do cantor apaixonado do povão Adelino Nascimento. E aí E aí E aí Adelino Nascimento Nasceu no dia 17 de setembro de 1956, na cidade de Turiaçu, no Maranhão. Adelino Nascimento deixou sete filhos, né? Filhos do primeiro casamento e filhos do segundo casamento. Muito bem meus amigos, Maracassumé é o celeiro de artistas. Daqui saíram Adelino Nascimento, para todo o Brasil e o resto do mundo, como falava ele. Também temos irmão de Adelino Nascimento, o Etez Nascimento, também o amigo, o sobrinho dele, Elvis Nascimento, também aqui no canal. E também o Ney Nascimento, o irmão Elson Nascimento, E também o nosso amigo Edmilson Nascimento, também compositor de algumas músicas do saudoso Adelino Nascimento. E temos também Evaldo Cardoso, que também é de Maracassumé. Mas esse assunto, é assunto para outro vídeo e aguarde aqui no canal Momento Brega. E aí galera, então essa foi a nossa humilde homenagem a esse grande astro que foi e sempre será Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povão. Um forte abraço a você, do seu amigo Batista de Moraes e do amigo João Vito, do canal Momento Brega a todo o Brasil. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho